Olá pessoal, aqui é o Nerd Negro, chegando mais uma vez no canal, trazendo mais um vídeo para vocês, ok? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo. Ah, é muito importante também que você deixe aí assim o seu like, para fortalecer o canal e fazer com que o YouTube aí veja que você está curtindo aí os vídeos do canal, ok? Vamos trazer hoje um tema polêmico, falando sobre a questão se é ou não proibido amamentar em público. Deixa aí a sua opinião, tá ok? Eu vou estar passando um vídeo aí assim, numa campanha americana, só para você ter uma ideia aí assim da polêmica desse assunto. O que é isso? . . . . . . Excuse me, you're not breastfeeding, are you? What? You're not breastfeeding, are you? No, no problem. I'm not trying to be argumentative or anything, but I feel a little bit uncomfortable about it. It's just a thing, it's just a thing that's been passed down to my family thing. Do you expect me to be a breastfeeding? Do you expect me to . . . Well, there should be a designated carriage on here for it. I mean, it's a little bit . . . I just don't want you to do . . . I don't want . . . I'm asking you nicely. Could you please maybe do it on the next carriage? Please? Excuse me? No, 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 I pay my ticket. I pay a yearly subscription. You can sit over there and sit over there . . . Why should be allowed to expose herself on the bloody train like this? Well, she is . . . Look, she's half-naked. What the hell? You're the only one that's making this sexual . . . I never mentioned . . . I never mentioned sex, did I, once? What are you saying? I'm not trying to be funny with you. I'm not trying to make you feel a little bit awkward or anything, but . . . You're very awkward. I feel very uncomfortable with what you're doing in front of me. Just go on to another carriage or something and do it. There are designated areas now for breastfeeding. Just not in front of me, please. My baby needs to eat. What do you want me to do? Irish people. Irish people don't expose themselves like this. You want me to give my baby formula? I don't give a fuck what you do with your baby, if I'm honest. Just not in front of me, please, if you don't mind. That's as nice as I can be about it. I'm not open. I'm not about to open a debate about it. I'm just saying, I feel uncomfortable. Please, respect my wishes. How do you feel? Respect my wishes. Well, at least cover up a little bit better, then. Jesus Christ almighty. Am I being a disease? You are. You are. Feed your baby before you come out. Well, people. The truth is that the human 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 is from the moment he was born until the moment of his death. So, one of the things that we will talk about today here on the channel is about the question. It's about the question of the amamentation. Or, is it possible a woman to amamentate in public? Is it constranged for some people? Is it possible 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 for her mother to amamentate in public? It is an interesting question that was generated in other countries and so on. Like in the video earlier, also that I got out a little piece for you. As I mentioned, when a person starts getting confused when her husband grows the Moments, as she hopes it is Iguals people, really and so on M., and she doesn't feel well with the situation that is happening. Mas no Brasil, essa situação seria aceitável? A resposta para você é não. Essa situação não seria aceitável no Brasil, porque no Brasil, ao contrário de outros países, há leis que protegem e até incentivam a amamentação em lugares públicos. Ou seja, a mãe tem o direito, o dever de amamentar o seu filho sempre que ele estiver fome. Por quê? Porque amamentar a criança é primordial nos primeiros dias. É primordial para que essa criança possa crescer saudável, crescer com força, ativa e tudo mais. É necessário que ela tenha uma alimentação e o leite materno acaba gerando todos os nutrientes para a criança. Muitas mães dizem assim, mas o meu leite não é adequado, é meio ralo, é isso, aquilo, outro. Não interessa, o que interessa é que o leite materno, ele ainda é o melhor alimento para a criança, que está ali nos seus primeiros dias. E mesmo a criança já vai pegando alguns meses, tem que ter a sua amamentação ali assim, isso é normal. E é protegido por lei aqui no Brasil. Em alguns outros lugares gera uma polêmica tremenda, por quê? Porque as pessoas automaticamente acabam relacionando a questão da amamentação com uma coisa muito íntima. Principalmente o seio da mulher acaba ficando exposto e alguns ali assim, acabam já dando uma conotação sexual para isso. O que não deveria haver. Por quê? Porque, gente, é uma coisa linda ali assim, uma mãe amamentando seu filho. Deveria ser visto com outros olhos, mas algumas pessoas acabam tendo uma mente poluída e assim tal, acabam tendo uma deturpação mental, né? E quando vem isso já acabam pensando em outras coisas totalmente diferentes que não deveriam ser relacionadas àquele momento. Então, veja bem, primeiramente, isso não gera constrangimento para a pessoa que está do lado. Isso deveria gerar constrangimento sim para a mãe. Por quê? Porque, automaticamente, uma pessoa, seja ele um homem ou uma mulher que se sentisse constrangido por aquilo, né? E que impedir a essa mãe, né? De amamentar no local público que ela quiser amamentar no momento que ela estiver amamentando, automaticamente existem leis no país que acabam protegendo. Então, entenda, as leis que existem não são leis federais, são leis municipais e leis estaduais. Porque ainda não existe ainda uma jurisdição, ou seja, não existe ainda, na verdade, uma instância de lei federal para isso, né? Algumas pessoas tentaram criar e tal, mas para ser criado isso precisa passar por uma série de coisas, né? Nosso país já está com tantos problemas para criar leis e uma lei a mais dentro desse propósito, assim, não seria viável nesse momento, né? E gera-se polêmica, né? Hoje em dia, há uma proteção sim para a mãe, há uma proteção sim para a pessoa que amamenta, há uma proteção sim para os direitos da criança, né? E para que ela possa, ali assim, ter o direito à sua amamentação. Então, se por um acaso você que está assistindo esse vídeo é pai, é mãe, né? E por um acaso seu filho tiver fome em qualquer lugar, seja no metrô, seja numa praça, né? Tendo, tomando o devido cuidado, claro, para não deixar ali exposto o bebê e não automaticamente, aí assim, sendo algo constrangedor, porque o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas, né? Alguns seres humanos acham o seguinte, que a mãe, ela só está amamentando a criança em público porque ela quer mostrar o seio dela. Ela só está amamentando a criança em público porque ela quer seduzir o marido da outra, né? Com o seio cheio de leite e tal, né? Achando que o cara, que o marido dela é um bezerro que está assim e tal, que vai ficar olhando. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com esse pensamento, vamos parar com essa idiotice, isso é palhaçada. E a questão é, no Brasil, a mãe é a criança, tem o direito de amamentar sim, que isso não seja derrubado em lugar nenhum e que nós possamos tirar isso aí assim da nossa mente, por quê? Porque a malícia, pessoal, está nos olhos de quem vê, tá ok? A malícia está nos olhos de quem acaba olhando. Então, o que acontece? Se você olhar qualquer coisa com uma conotação sexual, automaticamente nós viveremos num mundo de bárbaros. Eu sou o Nerd Negro e é o seguinte, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu comentário, fale sobre esse assunto, né? Comente sobre isso e nos fale assim, o que você acha sobre isso? Você acha correto amamentar em público? Você não acha correto? Você acha que automaticamente está ferindo os direitos da mulher, está ferindo os direitos do cidadão? O que você acha? Se você, põe aí o seu comentário, nós vamos falar sobre isso aí assim, podemos até gerar um outro vídeo aí falando sobre esse assunto, tá ok? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, passe para os amigos e nos ajude aí no canal. Eu sou o Nerd Negro, fui! Eu sou o Nerd Negro, fui! Eu sou o Nerd Negro, fui!